Então, é preferível você gastar, fica uma falsa sensação que se você usar o cartão de crédito fora do país, você vai ganhar milhas. E milhas se converte em dinheiro, em viagens. Só que dependendo do caso, o cartão de crédito fora do país, neste momento, ele te traz um prejuízo. Porque você vai pagar, por exemplo, 11% de taxas para poder usar ele fora do Brasil, para ganhar 2,2 pontos, que convertendo vai dar 4,4. Então, neste caso, quando você compara um cartão da Avenui, um Nômade, um cartão de débito, você tem uma taxa mais ou menos de tarifa, taxas e serviços, 3,5%. No câmbio em papel moeda, você vai pagar o IOF. Aqui, no caso, para mim, ele tirou a taxa de serviço, mas quando é cobrada a taxa de serviço, tem uma taxinha também aqui. Então, tudo isso tem que se levar em consideração. Quanto você paga de taxa de serviço, spread, taxas e conversão do câmbio no papel moeda? Geralmente, dependendo do momento e o quanto você compra, por exemplo, você vai comprar 10 mil dólares, eles negociam mais para você. Ah, vou comprar 5 mil dólares. Geralmente, para bater metas e tal, eles negociam mais a taxa de câmbio, quando é papel moeda. Quando é no débito ou no crédito, já não tem negociação. Ali é aquela taxa mesmo. Então, como que eu sei se eu vou poder usar débito, crédito ou cartão de crédito? Sempre que você for fazer alguma comparação, você vai pegar o quê? O quanto o seu cartão te dá de pontos. Ah, meu cartão dá 2,2 pontos. Ah, meu cartão é o cartão, sei lá, do Banco Brasil. O cartão Visa e Fint, pontua 2,2. Você vai pagar o EOF de 6,8. Você vai pagar o spread de 5%. Então, isso aí já são 11 e pouco. E vai pagar o dólar comercial, que não é mais barato. Vai ganhar 2,2. Se você dobrar os pontos, é 4 pontos. Então, é preferível você gastar... Fica uma falsa sensação que se você usar o cartão de crédito fora do país, você vai ganhar milhas. E milhas se converte em dinheiro, em viagens. Só que, dependendo do caso, o cartão de crédito fora do país, neste momento, ele traz um prejuízo. Porque você vai pagar, por exemplo, 11% de taxas para poder usar ele fora do Brasil para ganhar 2,2 pontos, que, convertendo, vai dar 4,4. E, se você ganhar, por exemplo, se você gastar 20 mil reais, no caso, lá fora do Brasil, esses 20 mil reais que você gastou lá, na hora de converter aqui para o câmbio comercial, por exemplo, mais o spread e o EOF que você pagou, as milhas que você vai ganhar não compensam perante ao que você pagou de taxas. Então, se você paga, por exemplo, 5 mil de taxas e ganha mil reais vendendo as milhas, você levou um prejuízo de 5 mil. Então, é interessante você entender que, quando for viajar fora do Brasil, fazer o cálculo do seu cartão de crédito, quanto que o seu banco cobra do spread. Então, por exemplo, Nubank, 4%. 4% mais EOF 6,58, dólar comercial. C6 Bank, 4%, dólar comercial, spread 4%. Banco Inter, spread 2%, dólar comercial, EOF 6,58. Se come, zero spread, dólar comercial, EOF 6,58, pontuação do Black 2,2. Nubank, nubank, pontuação do Black 2,5, do Platinum e do Standard 0,5 no crédito, 0,5 no crédito, a cada um real gasto. Cicred, 1% spread, dólar comercial, EOF 6,58. Unicred, spread 0, dólar petaxe, pontuação do Black 2,2 a 2,5. Bradesco, 5,5 de spread, dólar comercial, EOF 6,38. Safra, pontuação até 3 pontos por dólar gasto no exterior do Visa Infinity. Spread, spread 5,9, podendo chegar a 7, finais de semana, sábado, domingos e vereados. EOF 6,38. Santander, 5,8. Spread, EOF 6,38, pontuação do Santander Olímpica, 3 pontos, 2,6. Itaú 5,9, 6,38, pontuação 2, 2,2, 3, 3,5. Então, dependendo do banco que você vai ter a operação do cartão de crédito, você vai ter uma falsa sensação de estar levando vantagem. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um membro do canal que comprou alguns iPhones com o cartão América Express do Bradesco. E aí ele me falou, Leandro, nossa, eu comprei aqui 5 iPhones, e, por exemplo, não me lembro exatamente quanto ele pagou, 6 mil reais se eu fosse comprar em dinheiro lá. Aí eu comprei no América Express, quando vim pagar, eu paguei 7.500 cada um. Falei, sim, porque o Bradesco, o América Express, o spread você pagou 6%. Foi final de semana, né? Então o spread aumenta um pouquinho. 6% no spread. O IOF, 6,38. 6,38 com 6 são 12,5. Mas o dólar praticado, que é o comercial, que não é o mais barato, houve uma elevação de 0,4, 0,5. Então você pagou uma taxa de quase 13% para usar o cartão fora do Brasil. Então, você vai pagar uma taxa cara mesmo, né? Porque você usou o cartão, que é ruim. E ele ganhou 2,2 pontos. Na conversão da livela da 4,4. Então, às vezes, você acha que você está levando vantagem usando o cartão de crédito fora do Brasil e, na verdade, está levando um prejuízo que se você estivesse levando dinheiro em espécie ou fazendo com que seja débito, você teria muito mais vantagem do que o cartão de crédito. Por exemplo, eu usei, quando eu fui para Nova York, deixa eu explicar para vocês o que eu fiz de estratégia. A primeira vez que eu fui para Nova York, com o Edinho, eu usei os cartões de crédito que estavam me dando isenção, né? No caso, eu estava usando o Unicred, eu estava usando só de cooperativas, né? E o Dunks, eu achei que nem levei, nem usei lá, né? Usei, não lembro. Se eu usei o Dunks, foi uma coisinha misturiquinha, né? Porque eu não caio nessa onda de sete pontos fora do Brasil se o spread de OEF é alto, né? Aconteceu. Eu usei a Nômade naquele momento, eu estava usando a Nômade e o C6 Bank, vocês lembram? Que eu usei a conta global do C6. Então, eu gastei na conta global do C6, usava o cartão do Chase para fazer saque, se eu precisava de espécie, né? E assim eu fiz, né? Dessa última vez que eu fui coetinho em Jean para Miami, eu só usei o americano. Só o América Express. Então, eu não tive spread, eu não tive OEF, nada disso, né? Então, eu não tive problema com isso. Então, eu ganhei, levei vontade. Muito melhor do que eu fiz isso foi do que pegar espécie, papel ou débito, né? Ganhei pontos ainda. Ganhei pontos que onde eu comprava eu ganhava cinco, quatro pontos, né? Pois bem, quando você tem o cartão de débito da Nômade, da Aveno e daquela outra... E o Send, sempre é interessante você verificar se o seu cartão de crédito, de débito, ele cobra spread e qual é o percentual do spread que ele cobra. Porque o cartão de débito também tem spread. O cartão de débito também cobra dólar. O cartão de débito também tem taxas. Então, é interessante você saber que o cartão de débito, na hora de passar a fazer a transação, tem taxas. Por exemplo, a Venue. Eu baixei o cartão da Venue antes. Meu cartão de débito da Venue é pelo Itaú. Então, se você pegar aqui, por exemplo, eu baixei o meu cartão de débito da Venue e já cadastrei. Se eu quiser usar o cartão de débito da Venue lá fora do Brasil, a partir de hoje, eu tenho ele. Eu coloco o dólar na conta da Venue e pago pelo cartão de débito da Venue. Então, se você tem conta no Itaú, por exemplo. Aí você vem aqui em câmbio. Você vem em câmbio. Aqui em câmbio vai aparecer a nova conta da Venue. Eu já tenho. Mas eu cadastrei aqui no Samsung, por exemplo, o meu cartão de débito da Venue. Você vem aqui e paga por aproximação. Só que você fala assim, Leandro, qual a experiência? Cara, eu só terei experiência da Venue quando eu uso. Uma coisa é eles falarem que é isso, isso e isso. Na hora da Vamos Ver que eu vou descobrir.